Sabe qual é com esses... Ai, ai, muito cuscuz na boca Fala seus fuleiros, gol contra na área, eu sou o Tavares E eu sou o Pedrão O que a gente vai fazer aqui hoje, Pedrão? Hoje a gente vai montar a seleção da fase de grupos da nossa querida Lempions League Então se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui o seu like Se inscreve no canal da Copa do Nordeste Ativa o sininho pra tu não perder nada, porque aqui também tem transmissão de jogo Tem transmissão de vídeos Vai ter live aí sexta-feira, vai ter um monte de coisa maneira pra vocês Então já se inscreve Só coisa maravilhosa, mas já vou avisando que não foi fácil fazer essa seleção Tem muito cabra bom nessa primeira fase aí Só que a gente tem que escolher e a gente teve que escolher e vamos falar Pois é, porque assim, não sei se você tá ligado Mas a gente tem que gravar o vídeo sempre um pouco antes, né? Porque tem que dar tempo pros caras a gente tá E tudo pode acontecer no meio do caminho Então até onde a gente tá, a seleção do campeonato é a seguinte É o seguinte, vamos ressaltar aqui que essa é a seleção, nós Gocontrescos, da fase de grupos Não é a seleção oficial da Copa do Nordeste É a seleção que a gente arrumou aqui, que a gente viu, que a gente gostou Que a gente analisou e achou que eram os melhores Foram os melhores da fase de grupos Dos jogos que a gente viu, é isso aqui É isso, perfeito, perfeito Vamos pra começar, a gente vai começar abrindo a porteira Ou melhor, fechando a porteira Com o paredão lá na Bahia O cara é barril, pivete, tá maluco E é o Ronaldo O Ronaldo que é ídolo já do Vitória Tem agarrado muito nesse 2020 E tá salvando a meta do Leão lá na Bahia Pois é, porque o Vitória tem a melhor defesa do campeonato Até agora, até o momento Até agora, até o momento Pode ser que a coisa desanje um pouquinho daquela vez Porque ainda faltam três rodadas Mas o Vitória até agora tem a melhor defesa do campeonato Então vamos partir pra zaga Porque apesar da zaga não ter zagueiros do Vitória Tem dois zagueiros muito bons Tem o Emerson Jr. do River, do Piauí E mais um cara Que é o Klaus, do Ceará Sabe qual é a coincidência dos dois? Os dois tem gols pela Copa do Nordeste Então, zagueiro artilheiro Ambos tem dois golzinhos caro Então, nossa seleção é com o zagueiro artilheiro Pois é, Sérgio, vamos com esse clube É isso, exatamente Pra lateral-direita a gente veio de líder Segue o líder Segue o meu dragão Confiança O time proletário maravilhoso Thiago Enes Ele que é do Flamengo Está emprestado ao Confiança Mas... Ele ganhou a Copinha Ganhou a Copinha Ganhou a Copinha Ganhou a Copinha junto com o time de Paquetá e a rapaziada Então o Thiago Enes, ele já tem título na conta E vai tentar buscar o título também pelo Confiança Porque o Confiança tá bem E a chance de ganhar o título existe Exatamente Com certeza vai ser o primeiro título por um time grande, né? Ele ganhou o título, mas foi por um time menor Agora ele tem a chance de ganhar o título por um time gigantesco Que é o Dragão Na lateral-esquerda temos Bruno Mello Do Fortaleza Atual campeão da Copa do Nordeste O Fortaleza, né? O Bruno Mello, ele tem um estilo de jogo que arma jogadas ali de ataque Então ele tem feito um papel bom Até porque o Fortaleza tá em segundo no momento que estamos gravando Isso pode ser que eu esteja Bruno Mello também é a minha escolha Crack Tem feito a diferença na lateral-esquerda do Fortaleza Vamos direto para... Vem o campo Vamos para a nossa Valância E o Guilherme Rendi Abre o nosso meio de campo na Valância O próximo volante é o Jefferson Mais conhecido como Jefferson, meu brother Parceiraço Jefferson Lima do Confiança É o cara que vai fazer a dupla ali de Valância com o nosso querido... Guilherme Rendi Com o nosso querido Guilherme Rendi Perfeito E não vai deixar passar nada, tá? Porque o que interessa é que a seleção não tome gol Então a seleção não vai tomar gol E além de não passar nada O Jefferson já tem dois gols na competição também Então ele gosta de gravar Quem vai fazer dupla... Quer dizer, dupla não, quadro, né? Porque a seleção não tá no 4-4-2 Quem vão ser os dois rapazes de meio centro que vão estar ali? Um é um cracaço Candidato a craque do campeonato É o Rafael Longhini do CRB Tá fazendo gol, tá distribuindo o jogo Tá indo pra cima, tá uma coisa linda O cara tem tudo pra ser o craque da Copa do Nordeste Eu não tenho nada pra falar contra Tu, cê tá aí Eu falei pro... Inclusive pro CRB é passando O que que cê acha do outro meio campista que fecha esse quadrado? O próximo, meu irmão, que eu acho absurdo Primeiro que ele já tem ali um holofote em cima dele Porque na fase de grupo primeiro tem um golaço, tá? Ele tem um golaço, uma trauletada Então vou botar o Vinícius do Ceará Ele que vai fazer duplo ali com o Rafael Longhini em armário jogado A gente agora vai pro ataque, mas com a dorzinha no coração Porque tem muito, muito matador Tem de brocador na Copa do Nordeste É uma abundância, né, Pedro? Exatamente A Copa do Nordeste é sinistra É sinistra, é barril-pivete Barril-dobrado Barril-pivete? Barril-pivete é uma medida muito boa Barril-dobrado Só que é o seguinte, a gente teve que escolher E nosso primeiro atacante é ele Giba Gol Gilberto Que é barril-pivete É, eu não tinha o que fazer, né Eu não tinha o que fazer O cara tá metendo gol O cara é qualitê Sabe jogar Sabe entrar na área Sabe sair Sabe gravar Salvou o Bahia em diversas ocasiões Bastante ocasiões Muitas ocasiões E já tá lá É um dos caras que tá nas cabeças das artilharias Exatamente Então, assim, não tem como não colocar esse maluco aqui Mas ó, todo respeito ao Elton Paulista Ainda de brocador Todos os artilheiros aí Micael do confiança Mas é Giba Gol e o outro é Orobor do América de Natal Oroborzinho, craque Está comendo a bola Empilhando gols E mereceu estar na seleção É, mereceu, pô E inclusive ele tava na artilharia antes do Gilberto, tá? Antes do Gilberto Ele era o cara que tava lá na artilharia E depois as coisas começaram a mudar Conforme a fala de grupo foi terminando Perfeito Então, essa é a nossa seleção A seleção do grupo de fases Da fase Grupo de fases Bem-vindo ao grupo de fases da Copa do Nordeste Porque a gente criou agora o nome O novo nome Dando o nome da fase de fases A fase de grupos Então, se você concorda ou discorda Comenta aqui embaixo Se você gostou Ou não gostou também Mas deixa seu like Se inscreve Depois vai lá no Google Pra assistir a gente Essa coisa louca Nós voltaremos com mais vídeos Um beijo pra todo mundo Um beijo pra todos Um abraço Até o próximo Até o próximo